Música Não fica em bola do que é que está com a bola É funk rock pra lutar Calca e calca, calca e calca Que bom por favor é funk rock pra lutar Nós também gostamos de esporte Que é o suco e o filhão Nós também gostamos de esporte Que é o suco e o filhão Vamos perder, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar Vamos perder, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar A de espada só pra mim o três E tô louco pra lutar o três A de espada só pra mim o três E tô louco pra lutar o três Que bom por favor é um visionário Se o Raul era o profeta Se o de mal e se era o proé Vamos perder, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar E foi cantado, e quero esperar A de espada só pra lutar o três A de espada só pra lutar o três E agora eu tenho o meu chapéu Vamos perder, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar Vamos perder, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar Vamos beber, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar Vamos cantar, e quero esperar Vamos beber, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar Vamos beber, vamos pro mar E foi cantado, e quero esperar E foi cantado, e quero esperar Obrigado.